O campeão, coloca o nome dele pra mim aqui, olha, se envolver, vocês já ouviram falar, né? O Alain Fonteles é um atleta brasileiro bem famoso, ele, a noiva e um funcionário do Detran de São Paulo tiveram uma discussão, o Alain Fonteles, que é campeão paralímpico e mundial de atletismo, disse que foi ameaçado com uma arma, e aí a namorada entrou no meio também, um tumulto, agora ele falou que tá com medo da própria segurança. O repórter da madrugada, Thiago Gardinari. Geraldo Luiz, pátio do Detran, região do Heliópolis, zona sul de São Paulo. Aqui, Geraldo, o endereço de uma grande confusão envolvendo um atleta paralímpico, Alain Fonteles. Veio até aqui para um procedimento extremamente simples, retirar o seu automóvel que estava retido aqui no pátio. O Alain, inclusive, Geraldo, está se preparando para viajar para o Japão, para participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Alain veio até aqui com toda a sua documentação, apresentou-o para um funcionário do Detran apenas para retirar o automóvel. Porém, teve início uma grande confusão. O atleta foi insultado, agredido e até ameaçado com uma arma de fogo. Ele começou a se exaltar, começou a reclamar, aí eu peguei e disse para ele, Poxa, tem um pouco mais de educação com as pessoas, tratam melhor as pessoas que a gente está aqui, né? Só vim buscar o meu carro e você está com ignorância. Aí ele começou, a minha noiva também disse a mesma coisa, o meu sogro ainda falou, Ah, você trabalha para a gente, a gente paga o seu salário, você não pode falar assim com a gente, você é um funcionário público. E aí ele acabou e começou a se exaltar e disse que falava com quem ele quisesse daquela forma, que era assim que ele falava dentro da casa dele. E eu disse, não, você não vai falar com ninguém aqui dessa forma. E aí ele tentou agredir meu sogro, no que ele tentou agredir meu sogro, a minha noiva partiu para cima dele e disse, Ah, você não vai agredir meu pai não, o que é isso? E aí ele pegou, não menos que isso, pegou e tentou agredir minha noiva também. Aí quando eu vi aquele, eu parti para cima dele, já agarrei nele, tentei jogar ele no chão, só que quando eu tentei jogar ele no chão, a arma dele caiu, né, no chão. E aí eu fiquei assustado, digo, é um funcionário do Detran armado, o que está acontecendo aqui? E aí ele pegou a arma no chão, os colegas dele que trabalhavam lá tentando segurar a gente, se acalmar todo mundo, ele pegou, meio apontando essa arma para a gente, o caminho para que a gente saísse de dentro do pátio do Detran. Geraldo, no meio da confusão, a namorada do Alan, a Natália, também acabou sendo agredida no momento em que tentou defender o próprio pai. Ele começou a gritar com meu pai e falar que meu pai não podia falar, que ele xingou meu pai, de tudo quanto era nome. Eu vendo isso, eu afastei meu pai e falei, não xinga meu pai, você não me conhece, não conhece ele, não xinga. Ele também me xingou de tudo quanto era nome e partiu para cima de mim, me deu um soco na boca, eu desviei ainda, minha boca ainda está roxa, eu ainda desviei, porque senão eu tinha até perdido um dente, sabe lá. Ele tem todos os meus dados, tem todos os meus dados, sabe o meu carro, sabe onde eu moro, e aí? Cadê a minha proteção agora, como é que eu fico, né? Logicamente que eu vou ficar pensando. Bem, são oito horas agora, sete minutos, oito e sete. O Detran de São Paulo lamentou o corrido e informou que está apurando essa ocorrência envolvendo o atleta Alan Fonteles no pátio, lá, que aconteceu, tá? E não teve confusão apenas no Detran, tá? Teve bate-boca também entre a noiva do Alan e a advogada. Vai botar agora? Aí, bota aí. Tá falando que a gente é pobre, que a gente é baixo nível. Eu falei essa palavra, você ouviu. Você tá preconceituosa! Eu vou abrir o boletim de ocorrência contra você, porque é difamação. Atenção, atenção, vem cá comigo, por favor.